A CIDADE NO BRASIL O que é tanto ali, senhor? Entendeu? Muito medo. Muita gente vem no meu Face, anda de skate, conversar comigo o seguinte. Josiel, quebrei o pé, cara. Josiel, pô, quebrei a mão, quebrei o braço. Recentemente, uma garotinha que eu admiro demais, porque ela é muito inteligente, assim, a Andressa, ou Andressa, fez uma cirurgia no braço, cara. Foi andar de skate, dá umas batidas, quebrou o braço. Então, a primeira coisa, depois que você pega o skate, verificar se os seus braços, se o seu corpo, aguenta o cimento concreto, cara, porque você vai cair. Mais cedo ou mais tarde, você vai cair, cara. Então, vou mostrar aqui algumas técnicas para que você experimente uma queda. Será que o seu braço aguenta pancada? Aguenta o seu corpo? Não, é o concreto. Então, por exemplo... Se você for cair, cara, você tem que saber que a sua arma, a sua proteção é isso aqui. Então, você faz isso. Vou tirar o relógio. Se você ver que doeu, só de você fazer isso, você já sentiu dor, já sentiu um incômodo, vai ser pior quando você cair no skate. Então, você tá aqui assim, você faz isso aqui, ó. Aí, depois que você deitar, você faz isso. Se tiver doendo alguma coisa, vai ser muito pior quando você estiver no skate. Vai sair rolando assim. Quando a gente é criança, a gente faz essas coisas todas. Quer dizer, criança sem internet em casa, sem smartphone, sem WhatsApp. Criança gosta de brincar disso aqui, ó. Ela tá assim, ela vai... Aí, você tem que saber cair. Aí, se você estiver em pé, como é que você cai em pé assim, ó? O concreto tá ali, você... Entendeu? Aí, você vai simulando. Escuta bem. Você vai simulando as quedas. Aí, você caiu parado, aí você vem correndo. Você joga no chão, entendeu? Pô, essa doeu um pouco. Vou tentar pular aí. Mas não pula assim não, que você vai se quebrar. Não, vamos tentar. Primeiro, você vai rolar, Rodrigo. Rodrigo, passo a passo. Você vai cair assim, ó. Você vai fazer isso aqui, só que dói o joelho, cara. Isso aqui, ó. Se você puder pôr alguma coisa no joelho... Como é que é? Você joga aqui, ó. O que é isso, cara? Se você vai cair, você tem que saber usar os braços. E amortecer. Se você cai com o braço duro demais, ele quebra. Eu tenho que usar ele como um amortecedor, ó. Por que que eu caí em pé aqui assim, ó? Porque eu já treinei bastante. É bom treinar uma grama. Nessa, pra você cair assim, ó. Aí. Você deita e gira assim, ó. Ó. Ai. Você vai chegar suja em casa. Eu te levo. Ó. Treinamento. Você sentiu o concreto. Sentiu seu corpo no chão. Sabia fazer um rolamento. Você pode treinar na grama. Então você vai devagar, faz um pouquinho. Aí você viu como é que é. Você vai pro skate. Podemos. Sentiu o concreto? É. Mas é um treinamento diário. Sempre. Sempre. Você vai fazer na grama. Na grama. Ou no tatame. Isso. E aí depois você passa pro concreto. É isso aí. Vamos andar. Mas agora é a parte difícil. Ó. Agora é a parte difícil. Em cima do skate. Daqui a pouco a gente tá de volta aí. E aí.